Compre na loja de fábrica a Fenomenal, porque aqui você paga menos direto do provador, vem chegando malha fria pra você, olha só que bacana! E ó, compre 3 malhas frias femininas ou masculinas, várias cores e modelos, por apenas R$ 53,00. A unidade sai só R$ 17,67. Compre 3 malhas frias femininas ou masculinas, do R$ 46,00 ao R$ 56,00, por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67, você paga ainda em 3 vezes no cartão. Polo malha fria é só na Fenomenal, você vai comprar 3 por apenas R$ 80,00. A unidade sai R$ 26,67, compre 3 e pague menos. Atenção, todo o Brasil dá pra comprar pela loja virtual fenomenal.com.br e você recebe em casa. Polo bordado, é claro, é fenomenal. Compre 3 polos bordados por apenas R$ 89,00. A unidade sai R$ 29,67, aqui tem variedade. E também tem polo bordado do R$ 46,00 ao R$ 56,00 por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67, você comprando 3,00, você paga menos. Ainda paga no cartão, no atacado, você paga menos ainda. Mais de 20 cores pra você aproveitar. Quando você pega na malha, a malha é boa mesmo, porque é fenomenal. Sai dessa fábrica que você tá vendo. E agora, olha só a oferta. Compre 3 camisetas por R$ 49,40. A unidade sai R$ 16,47. Compre 3 camisetas agora chegando do R$ 46,00 ao R$ 56,00 por R$ 98,00. A unidade sai R$ 32,67. Você que compra pra revender, o preço é ainda melhor. Então vale a pena conferir aqui no endereço... Rua Brasser, 866-281-7800.